Olá, sou o Ricardinho, tenho 30 anos e sou jogador da Seleção Nacional de Futsal. Quem é que gostarias de ter na bancada sempre quando jogas? Os meus filhos, sem dúvida. Por quê? Porque infelizmente não os posso ter sempre. Cristiano Ronaldo corre a 33,6 km por hora. Já me diste a velocidade que consegues atingir? Não, não tenho ideia, mas se eu corresse a essa velocidade acho que seria fora dos pavilhões. Se a Seleção Nacional é uma família, que membro dessa família pensas ser? Um filho, porque sempre fui recebido assim e quero receber assim, quero terminar assim a minha estadia aqui. O que é que nunca pode faltar num estágio da Seleção Nacional? O bom ambiente. Se a Seleção venceu o Campeonato da Europa, quem é que vais dedicar este tipo? À nação portuguesa, mas acima de tudo aos meus filhos que são o que me fazem ainda estar nesta modalidade, com esta alegria. Tens algum ritual antes de entrar em campo? Tenho as tatuagens dos nomes dos meus filhos e vejo sempre o nome dos meus filhos antes de começar a partida. Qual é a palavra ou a frase que usas mais durante os treinos da Seleção? Vamos, equipa! E lá em casa, como é que passas os teus tempos livres? Olha, muito computador, muita Playstation, muito póker e muitos amigos em casa, não gosto de estar sozinho. Gostas de cinema? Muito. O que é que tens ideia? Qual é o filme que mais vezes viste? Tourist, da Angelina Jolie, porque foi numa cidade que eu gosto, que foi que é Veneza, que fui conhecer o hotel mesmo por esse filme e adorei. Se estivesse em casa visitas e fosses tu a cozinhar, que prato é que prepararias? Passava muito mal que eu não sei cozinhar, não consigo, não sei cozinhar nada. Tens algum prato preferido? Tenho o prato preferido, tenho a Francinha, que é do Porto, que é do Norte, mas gosto muito de arroz, tomate e panato, já vale. Então, e o Cabrito? O Cabrito, comecei a gostar mais tarde, mais ou menos aos 15 anos, aí sim. Como é que começaste a fazê-lo, lembras? Lembro, foi através de um craque, que era um mid, brasileiro. Ele incentivou-me, eu já o fazia, mas ele incentivou-me a ter coragem por fazer, na altura certa. Se tu não fosses jogador de futsal, como é que imaginarias a tua vida? Tinha que ter carros, porque eu adoro carros, adoro a velocidade, acho que poderia ser um bom piloto de automóvel. Tens algum ídolo no desporto? Tenho muitos ídolos no desporto, Michael Jordan, Kyle Ryan, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, sem dúvida, Ronaldinho Goos. Tenho vários, em que fui identificante por várias fases.